Fala aí galera, beleza com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui um pouco diferente que é falando um pouco de como você escolheu um carregador hoje, tá? Vamos dizer assim, ah, eu perdi meu carregador original, Samsung, seja qual for a marca e você quer escolher um carregador pra carregar o seu aparelho, beleza? Então assim, existe algumas coisas que você tem que analisar antes de você chegar na loja e dizer assim, aqui eu recebo muito disso, que é aquela famosa pergunta, é original? Não é questão de ser original, é questão de ter uma qualidade, tá? E ter as proteções devidas pra você usar no seu aparelho. E se não de só, é original. É original? Não, eu não vendo original, ou eu vendo original. Porém, eu vendo outras marcas e que carregaria o seu aparelho tranquilamente, dependendo do seu aparelho. Por exemplo, ah, eu tenho um G8, por exemplo, vamos dizer assim, se é que existe, um Moto G8. Eu ter a entrada dele, eu não lembro, mas vamos dizer que a entrada dele seja V8, que é aquela entrada padrão, que a gente conhece mais. Ah, um carregador desse aqui, serviria pra ele? Seria sim, claro. Se ele não tiver carregamento turbo, ou carregamento rápido, serviria sim. Ou qualquer outro aparelho que não necessite de um carregamento turbo, ou que necessite de um carregamento rápido, tá? Apesar que você tá vendo aqui, ó, carregador turbo, não quer dizer que ele vai carregar turbo. Ele é um carregador turbo, que é um carregador mais forte, tá? Ele aqui, você pode ver que ele tem 4.0 amperes e 20 watts, tá? E duas USB. Ele vem com um cabo e o carregador, tá? Com duas USBs em cima, tá? Do carregador. Então, ah, esse carregador é pirata? Não. Esse carregador é original da empresa Xcel, que é uma empresa conhecida de produtos eletrônicos, no caso da linha de celular também. Você pode ver aqui, ó, o que é isso aqui? Ele tem um selo da homologação da Anatel. Isso que é um carregador que passou pela Anatel e foi aprovado pela Anatel, certo? E, no caso desse aqui, ele tem 7 proteções, tá? Que é contra os curtos circuitos. Não sei se dá pra ler aqui, mas tá escrito sobrecarga eletricidade, descarga elétrica, proteção de energia, circuito de proteção, temperaturas elevadas, circuitos elétricos e proteções contra sobretensão. Beleza? Ah, aí vem essa questão aqui, ó, fabricado na China. Beleza? Tem muita gente que tem esse preconceito, né? E aí pergunta, é, ah, é da China? Não quero não. Muita gente não entende que a maioria dos circuitos, a maioria dos componentes eletrônicos, das tecnologias que a gente usa dentro da sua casa aí, sua televisão Samsung, linhada maravilhosa, que tá aí na sua estante, nada mais, nada menos tem peça dentro dela que veio da China. Por quê? Porque eles são os maiores fabricantes desse tipo de produto, desse tipo de componente, montadores de placa, tudo isso, entendeu? Então, não se basei muito nessa questão, fabricado na China. Tem que vir aqui porque os componentes são de lá, mas são montados. Então é isso, então não se basei muito nessa questão disso por conta de que é... Então é isso, pessoal, é, tive que fazer um corte aqui rapidinho, mas não se basei muito nessa questão, porque eles são obrigados a botar aqui a fabricação, porque quem fabrica os componentes é na China, tá? A maioria dos componentes, ou alguns componentes são na China, porém, é, a montagem, às vezes, é feita aqui, tá? Então é isso, aqui é um carregador, como eu já falei, tem a homologação, tem as proteções e carrega o seu aparelho tranquilamente. Ah, eu tenho um iPhone, serviria um carregador desse? Não. Então, primeiro, aqui, eu vou pegar esse aqui, esse é o carregador que hoje a gente indica para carregamento de iPhone, tá? É, você pode ver aqui que ele tem um Qualcomm 4.0, 4.0 amperes, 18 watts, tá? E ele tem a saída tipo C, aqui dá para ver, está atrás do código aqui, mas dá para ver que ele também é homologado na TEL, né? E tem as, no caso aqui, as sete proteções também. Por quê? Porque é a mesma empresa, Xcel também fabrica esse, modelo R27. Então, mesmo esquema, tá? Esse aqui, deixa eu ver aqui, ó, aqui já tem algumas especificações, não vicia a bateria, evita vícios através do circuito inteligente e distribuição inteligente. Tá vendo? Muito bom. Aqui tem as voltares de entrada e tem as voltares de saída. 5 volts 3 amperes, 9 volts 2 amperes. Então, um produto desse aqui, de uma empresa dessa, é confiável para carregar o seu aparelho tranquilamente, tá? A Xcel paga a nós. E, a gente tem aqui, esse aqui, que é o já o tipo C. Mesma empresa, tá vendo? Homologado, as proteções, 4.0, 18 watts, né? Com álcool kick charge, né? Que é carga rápida. Uma entrada tipo C, USB tipo C. Já vem aqui, ó, produto certificado e homologado. Beleza? Mesma, mesmo esquema de proteção, mesmo esquema de tudo. E, para quem quer uns carregadores mais fortes, né? No caso aqui, isso é 4.0. De uma empresa também muito boa, Make Tech. Vocês podem ver aí, no site oficial, que vocês fabricam bastante componentes aí. Bastante aparelhos, fone de ouvido, carregadores, cabos. Muito bom. Vem numa embarazinha bonitinha. É um carregador bem feito, lisinho. Bem, bem, bem feito mesmo, assim, em relação ao acabamento. Bem feito mesmo. Carregador de viagem. Tem uma tomada aqui embaixo. E você pode deslocar essa parte aqui, que aí cabe na mala, cabe em qualquer lugar. Carregador inteligente com 4 USBs, tá? O que mais que eu tenho para falar aqui a vocês é o seguinte. Então, assim, na hora de comprar um carregador, procure saber, procure passar para o vendedor, vamos dizer assim. Qual a sua necessidade, beleza? Então, procure passar para o vendedor o que você necessita. Qual o seu aparelho, tal. Aí, baseado nisso, se o vendedor tiver uma experiência de venda disso aqui, ele vai explicar a vocês. Ele vai... Saiu de foco? Saiu de foco. Pronto, voltou o foco. Então, ele vai explicar a vocês qual carregador serve para o seu aparelho. Se você tiver um aparelho com carga rápida, esse carregador faz isso. Tipo, C4.0. Faz isso tranquilamente. Esse aqui também, muito bom também. Não sei se ele suporta empurrar o carregamento rápido, tá? Mas, são carregadores bons. Todos ótimos, na verdade, né? É o que eu trabalho aqui, que a gente trabalha aqui. Lembrando que esses carregadores estão à venda. A gente vende tanto para atacado como para varejo, tá? Mas, a dica que eu tenho para vocês é essa. Não existe negócio... Ó, existe carregador pirata. Pirata é quando você pega um original e faz uma cópia. Exata, idêntica. Aí, você pode perguntar se esse carregador é pirata ou não. Mas, é... Não, eu não tenho um original. Pronto. Mas, eu tenho outra marca, que eu... Tanto certinho, homologadinho, que serve para carregar seu celular. Então, é assim que se compra. E não achando que tudo que não é o original do seu aparelho é pirata. Não é. Beleza? Todas as empresas merecem a tal confiança, merecem o respeito. Tudo isso para vender os seus produtos, fabricar seus produtos. Beleza? Então, a gente vai fazer um vídeo em breve sobre Power Bank. Eu vou mostrar alguns Power Bank e um Power Bank exclusivo que... Exclusivo assim, né? Que eu não sei... Na verdade, eu nem sabia que existia um Power Bank que consegue carregar com a carga rápida. Tá? Consegue carregar com celulares com carregamento turbo. Carregamento rápido que eu falo, né? Aquela famosa carga rápida. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like. Um abraço para vocês. E... Fui.